Tchocos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vim mostrar como é que eu faço a maquiagem marronzinha aqui, de quase todo dia. Primeiro eu passo esse creme da Nivea, ele é bem cheiroso e refrescante. Aí depois que ele seca, eu passo esse protetor aqui também da Nivea, que promete um toque seco. Depois eu uso a minha base da Revlon. Ela tá meio branquinha pra mim, mas enfim, eu uso mesmo assim. Passo no pescoço, na testa, esfumo bem perto do cabelo. Aí eu passo o meu corretivo da Tracta, é a cor mais clara, mas eu não sei exatamente qual é o número, tá? Porque tá apagadinho o da embalagem. Passo só em volta dos olhos. Depois eu passo o pó da Vult, é o número 1. Eu concentro mais ali embaixo dos olhos. E agora, com esse cajal da Revlon marrom, eu vou passar no olho. Eu uso a esponjinha do pó pra segurar, pro meu dedo não tirar a base que eu já passei. Eu passo o lápis meio de qualquer jeito. E agora eu só esfumo com o dedo mesmo. Você pode usar um pincelzinho, se você preferir, tá? Mas eu acho mais prático assim. Agora eu limpo o excesso ali, o que caiu, o que sujou, de lápis embaixo. E agora eu vou passar o lápis embaixo também, na parte de baixo dos olhos, tá? Com o pincelzinho chanfrado, porque com o dedo é meio difícil. E agora eu passo dentro do olho também, na linha d'água. E na parte de cima também, tá? Dá um pouco de aflição, mas depois acostuma. Ó, agora é a vez do rímel. Esse aí é da marca Rímel mesmo, né? Essa máscara de cílios é da marca Rímel. Eu passo em cima e embaixo. Agora é a vez do blush. Amo essa parte. Eu vou usar esse da MAC, que também não tem nome, porque é muito, muito velho. Então não tem mais na embalagem a identificação. Ele é marronzinho e tem um brilhinho. Eu passo na bochecha, no nariz e um pouquinho na testa e no pescoço. Agora eu vou passar esse batom da Vult. Ele é o número 3. Um marronzinho que eu amo. Eu amo batom nesse tom. Sombras também. Ele é bem sequinho. Agora eu vou limpar a sobrancelha. Você pode passar a babinha mesmo. É isso, gente. É assim que ficou. É super rápido. Muito facinho de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu vou deixar o próximo vídeo.